E chegamos lá, a gente não conseguiu atravessar e a gente começou a fazer uma busca nas casas na margem e achamos ele que estava preso dentro de uma casa, já sem a lama, praticamente entrando dentro da casa. E aí trouxemos ele com a gente porque era arriscado deixando ele lá. Mas ele está bem tranquilinho, está saudável também pela gengibre aqui, está bem saudável, ele realmente estava assustado e como a Defesa Civil evacuou as casas, às vezes as famílias saíram correndo e largaram para trás.